Ora boas pessoal e bem vindos a parte 3 do episódio 1 de Barrel at Sea E aí Eu fiz um forte arco Você foi minha filha Você foi minha filha Eu fiz um forte arco Eu fiz um forte arco Eu mereço a sua adoração Bem-vindo para a Sertes de Valios! Ei, eu tenho uma família para me! Eu deveria ir para a minha palha E aí a gente vai ver outras coisas Vamos primeiro ver o que é que há para aqui Um... short circuito Provavelmente poderá se abrir com uma... Um chão de choc de choc? Você conhece choc de choc? Mais do que você pode saber Vamos olhar para lá Talvez há uma história que já foi desfileceda por Splicers Música Rangie Rangie Ficou Por que, por que? Por que, por que? Por que? Sim, 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 sim. Mas antes vão investigar as primeiras coisas todas. Oh my gosh. Elisabeth. Ah, child's play. Got it. I keep dropping audio diaries in the pneumo tubes like a message in a goddamn bottle. Hoping one will get through and someone will save me. If you get this, send help. I'm all up in the shoe store room. The code 0928. Nice. What the hell is that? Wow! What the hell? Oh my gosh. The code 0928. Já me borrei todo agora. Ah... Vamos depois. Nice. Uuuui! Bem parecia! Fucking asshole. Estupidas de merda. Eu preciso de um lockpicto. Parece que é fácil. Olha o chão aqui. Aqui você está. Eu estou planejando um grande combate. Eu só preciso de um novo agente. Ele está pronto. Ele está pronto. O que é isso? O que é isso? Não. O que é isso? Não me engano. Seja você. Eu estou planejando um grande combate. Não é? O que? Claro que o dinheiro está contra nós! Orelhas, o tipo aqui... Eu vou esperar aqui O que está acontecendo? Você... você me comporta como um um... Eu vou... Eu vou... Vamos lá, vamos lá. O que é que número é este? 0 9 2 8 O que é isso? ... Decrease weapons reload time by... Nice! ... 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?